Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Apocalipse capítulo 3 Apocalipse capítulo 3 verso 7 a 13 Apocalipse 3, 7 a 13 Carta à Igreja em Filadélfia Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Estas coisas diz o Santo, o Verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará E que fecha e ninguém abrirá Conheça as tuas obras Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Que tens pouca força Entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás Desses que a si mesmo se declaram judeus e não são Mas mentem Eis que os farei vir E prostrar-se aos teus pés E conhecer que eu te amei Porque guardaste a palavra da minha perseverança Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro Para experimentar os que habitam sobre a terra Venho sem demora Conservo o que tens para que ninguém tome a tua coroa Ao vencedor Farluei coluna do santuário do meu Deus E daí jamais sairá Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus O nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém que desce do céu Vinda da parte de Deus E o meu novo nome Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz Às igrejas Amém Eu quero conversar um pouco com os meus amados Sobre o tema igreja Olhe para as oportunidades E não para os obstáculos As sete cartas enviadas às igrejas Têm características bem peculiares O Senhor Jesus Cristo Dentre as sete igrejas Elogia duas Sem fazer qualquer censura As igrejas de Esmirna e Filadélfia Jesus elogia quatro igrejas Fazendo também censuras a elas O que ocorreu Com a igreja De Éfeso De Pérgamo De Teatira E de Sardes A uma igreja Ele só fez censuras E nenhum elogio É o caso da igreja da Odisseia E Quando Jesus olha para essas sete igrejas Ele tem um diagnóstico Talvez um pouco diferente do nosso Porque ele Não tem uma opinião Ele tem o diagnóstico Ele conhece Ele conhece Ele olhou para a igreja de Éfeso E viu que aquela igreja Era uma igreja Fiel Doutrinariamente Mas tinha perdido O seu primeiro amor Ele olhou para a igreja De Esmirna Que era pobre Mas ele disse Você é rica Ele olhou para a igreja de Pérgamo E viu Que gente lá Se misturava com o mundo Mas tinha gente fiel A pode morrer Pela sua fé Ele olhou para a igreja De Teatira E viu uma igreja Se corrompendo moralmente Mas alguns Ainda permaneciam fiéis Ele olhou para a igreja De Sardes E aquela igreja Tinha um nome Uma igreja viva Mas Jesus olha Diz Não, você está morta Jesus olhou para a igreja De Filadélfia E diz Você tem pouca força Mas eu coloquei Diante de ti Uma porta aberta Ele olhou para a igreja De Laodiceia E Igreja que dizia Que estava rica e abastada E Jesus olha E diz Não, você é pobre Você é miserável Você está cega Você está nulo Diante desse fato Para eliminar Eu gostaria de olhar Esta carta E tirar desta carta Algumas lições Que eu passo A compartilhar com vocês A primeira delas É que Jesus conhece Não só a igreja Mas conhece A cidade Onde a igreja Está inserida E Jesus Nos ensina Princípios Porque Conquanto pregadores Conquanto Professores De escola bíblica Dominical Conquanto pessoas Que ministram A palavra de Deus Cabe-nos Não só conhecer o texto Mas conhecer o povo Não só conhecer o texto Mas conhecer o contexto Não só olhar A passagem bíblica Mas a geografia A história A cultura Da cidade Para a qual você está pregando Recebemos aqui hoje Um desafio Para abrir uma igreja Em Roma Tem uma cultura Por trás Tem uma história Por trás Tem toda uma conjuntura Política Econômica Social Religiosa Religiosa Por trás E ao plantarmos ali Uma igreja Nós vamos pregar O mesmo evangelho Mas vamos precisar Conhecer essa estrutura Toda Para sermos Não só fiéis Mas também relevantes E aqui é curioso Porque a cidade De Filadélfia Foi fundada Para ser uma porta Aberta Para a divulgação Da cultura E da filosofia grega Aquela cidade Ficava como que Na encruzilhada do mundo Era a porta de entrada Da Ásia Era uma espécie De embaixadora Da cultura grega E Jesus está dizendo Para a igreja Olha Assim como a cidade De Filadélfia Era uma porta aberta E uma embaixadora Para a proclamação Da cultura grega A igreja está nessa cidade Com a porta aberta Para pregar o evangelho Ela tem uma missão Nessa cidade Aquela cidade Tinha sido Castigada Por vários terremotos Tanto é fato Que pessoas moravam Em Filadélfia E alguns deles Moravam em tendas Improvisadas Com medo De terremotos Paredes rachadas Monumentos quebrados Arruinados E é diante Dessa cidade Acostumada Com abalos sísmicos É que Jesus Cristo Diz que o vencedor Seria colocado Como coluna Do santuário de Deus Coluna inabalável E inamovível Portanto Aquela igreja Entendia a linguagem De Jesus Mas em terceiro lugar Olhando essa cultura Da cidade A cidade De Filadélfia Foi batizada Com um novo nome Depois Da sua Reconstrução Porque a cidade Foi devastada Por um terremoto O mesmo terremoto Que destruiu Sardes No ano 17 Depois de Cristo E aquela cidade Só foi plenamente Reconstruída No ano 90 Com recursos Imperiais E então Ao ser reconstruída Ela recebeu Um novo nome Foi rebatizada Com o nome De Neo Cesareia Ou A nova Cidade De César Essa igreja Entendia a linguagem Que Jesus vai usar E está postamente Lá no verso 11 Quando está escrito O seguinte Gravarei também Sobre ele O nome Do meu Deus O nome Da cidade Do meu Deus A nova Jerusalém O meu próprio nome A igreja sabia O que era isso O que vocês estão Nos ensinando aqui Irmãos Pegar ganchos Da história Da geografia Da cultura Dos fatos Que estão ocorrendo Para apresentar Com mais clareza Com mais Eloquência Com mais pertinência A mensagem Do Evangelho Então O pregador Precisa criar pontes De contato Na sua comunicação Segundo ponto Que eu chamo a sua atenção É que Jesus conhece A igreja E se apresenta Como solução Para ela Primeiro Para uma igreja Perseguida Pelos Falsos Profetas Que eram Os judaizantes E você pode Perceber isso Comigo Na linguagem De Jesus No versículo 9 Eis que farei Que alguns Que são Da sinagoga De Satanás Desses que A si mesmo Se declaram Judeus E não são O que está acontecendo Aqui? Os judaizantes Que eram judeus De raça De sangue Estão dizendo Para os crentes O seguinte Olha Vocês não estão salvos Não Se vocês Não se Limitarem E obedecerem Aos preceitos Judaicos Como aconteceu Lá em Atos 15 Se vocês Não se circuncidarem Se vocês Não guardarem A lei de Moisés Não há salvação Para vocês Não E eles estão Dizendo para os crentes Só vocês Só vocês Não estão salvos Não Se vocês Querem ser salvos Vocês têm Que voltar Para o judaísmo No cristianismo Não tem salvação E Jesus Chama Esse time Esse grupo De sinagoga De Satanás Que se declaram Judeus Mas não são Judeus Porque o verdadeiro Judeu Não é aquele Que tem o sangue De Abraão Correndo em suas veias Mas é aquele Que tem a fé De Abraão Habitando em seu coração O verdadeiro Judeu Espiritualmente falando É aquele Que crê No Senhor Jesus É aquele Que é filho De Abraão Pela fé É o filho Da fé E então Para esta igreja Perseguida Pela questão Religiosa Jesus vai dizer Se apresentar Da seguinte maneira No verso 7 Estas coisas Diz o santo O verdadeiro É aquele Que é o verdadeiro É aquele Que é o santo Separado É que está Se dirigindo Uma igreja Tão atacada Pelas falsas Doutrinas Jesus está criando Pontes de contato Segundo Para uma igreja Sem força Aos olhos do mundo Jesus Parabeniza a igreja Pela sua fidelidade Olha o verso 8 Conheça as suas obras Eis que tem o posto Diante de uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Tem poucas Que tens pouca força Entretanto Guardaste a minha palavra Que não negaste o meu nome Verso 10 Parte A Porque guardaste a palavra Da minha perseverança Notem vocês A igreja é fraca Aos olhos do mundo Fraca por quê? Fraca porque talvez É pequena Fraca porque talvez Os membros são pobres Fraca porque talvez Os membros Dessa igreja São escravos E Jesus conhece A fraqueza da igreja Mas ele diz Olha Apesar de vocês Serem fracos Vocês têm guardado A minha palavra Vocês têm sido Perseverantes Vocês não têm Sucumbido Vocês não têm Negado a fé Vocês não têm Retrocedido Diante das dificuldades Nem das pressões E opressões Que vêm sobre vocês Mas em terceiro lugar Para uma igreja Perseguida E odiada E odiada Pela sinagoga De Satanás Jesus diz Que ela É a igreja Amada Por ele Olha o versículo 9 Comigo Eis que farei Que alguns Dos que são Da sinagoga De Satanás Desses que a si mesmo Declaram Judeus e não são Mas mentem Eis que os farei Vir E prostrar-se Aos teus pés E conhecer Que eu te amei Olha que coisa maravilhosa O que Jesus está Querendo dizer com isso? Não é Não é A minha vitória Vai ter sabor de mel Não Não é essa ideia aqui A ideia aqui É que esta igreja Que está sendo Acusada Pelos judeus Que Jesus chama De sinagoga De Satanás E Não se intimida Não recua Mas permanece Fiel Permanece Íntegra Permanece Obediente O Senhor Jesus Vai fazer Porque aqueles Aqueles que estão Atacando a igreja Acusando a igreja De ser Falso De não crer No verdadeiro Deus De não estar salva Essas pessoas Vão ser trazidas Pelo próprio Senhor Jesus Para terem Que reconhecer Que a igreja É verdadeira É fiel E a amada Do Senhor Jesus Meus amados irmãos O nosso papel Não é tanto Nos defendermos É andarmos Com Deus Porque quando nós Andamos com Deus Aqueles que nos criticam E zombam de nós Vão ter que voltar A nós E mudar de opinião A nosso respeito E saber que nós somos O povo amado De Deus Nós somos O seu povo O seu rebanho O seu corpo A sua família A menina dos seus olhos Mas em quarto lugar Para uma igreja Que guardou a palavra De Cristo Nas provações Cristo a guardará Nas provações Futuras Olha o verso 10 comigo Porque guardaste A palavra Da minha perseverança Também eu te guardarei Da hora da provação Que há de vir Sobre o mundo inteiro Para experimentar Os que habitam Sobre a terra Meus amados irmãos Isso é algo Tão precioso Para nós Porque quem guarda A igreja É o Senhor Jesus Ontem o pastor Arival Aparece no culto da noite Fez uma declaração Acho que no culto da manhã Quando estava falando Da ceia A igreja de Deus Ela é indestrutível Ela não pode acabar É promessa de Jesus Ela vai Celebrar A ceia Até que Jesus volte Então não vai ter Um período da história Que lá Não tem mais celebração Da ceia Porque acabou a igreja Na história Acabou Não acabou não Não vai acabar não É impossível acabar A igreja vai continuar A igreja vai perseverar O remanescente fiel Não vai dobrar Quando você ler o livro de Apocalipse Você vai ver que O anticristo Está lá em Apocalipse 13 Ele vai ser adorado De todas as nações Em todas as nações Por todos os povos Por todas as etnias Exceto Exceto Por aqueles Cujos nomes estão escritos no livro da vida Por aqueles Que tem o selo de Deus Ou seja Nenhum crente sequer Vai adorar o anticristo Nenhum salvo sequer Vai se render o anticristo Nenhuma ovelha de Cristo Por mais frágil que ela seja Vai ser arrancada Dos braços de Cristo A igreja é guardada Pelo Senhor Quem protege a igreja É o Senhor Jesus Foi Ele quem disse As portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Nós poderíamos Unir a nossa voz A Lutero E cantar Castelo forte É o nosso Deus É o nosso Deus Nem demônios Nem o mundo Nem o ódio Nem a perseguição Nem a morte Podem nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Mas há um terceiro ponto Que eu quero destacar Jesus conhece As fraquezas da igreja Mas coloca Diante da igreja Uma grande oportunidade Olha comigo O verso 8 Conheça as tuas obras Eis que teu poço Diante de ti Uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Que tens pouca força Entretanto Guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Vamos entender Isso é a palavra Que Jesus disse Eis que tenho poço Diante de ti Uma porta aberta Porta aberta A primeira pergunta É que porta é essa? Que porta aberta é essa? Em primeiro lugar Esta porta aberta É a porta da salvação Uma cidade De uma província da Ásia Que tem uma missão De espalhar a cultura grega Uma cidade que ao ser fundada Como uma cidade bela Tinha muitos tempos Tinha muitos tempos Aos muitos deuses Aquela cidade Era uma porta aberta Aberta por Jesus A igreja Para que a igreja Anunciasse naquela terra Eivada de idolatria Eivada da cultura grega A salvação em Cristo Jesus Meus amados irmãos Que coisa maravilhosa Porque o próprio Jesus Eu sou a porta Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Será salvo Entrará e sairá E achará pastagens Hoje você e eu Temos portas abertas Para o mundo Para levar o Evangelho Em São Paulo Pelos rincões do Brasil Na América Latina Na América do Norte Na Europa Na África Na Ásia Na Oceania As portas estão abertas A porta da salvação E onde o Evangelho É pregado A salvação chega Onde o Evangelho É anunciado Corações se rendem Onde a verdade Chega A mentira É derrotada Onde a luz Chega As trevas Não prevalecem A igreja Tem diante dela Portas abertas Mas a segunda Porta aberta Aqui irmãos É a porta Da oportunidade Da evangelização Porque vejam vocês As provações São tempos De oportunidade Versículo 10 Porque guardaste A palavra Da minha perseverança Também eu te guardarei Da hora Da provação Que há de vir Sobre o mundo inteiro Para experimentar Os que habitam Sobre a terra As provações chegam E quando as provações Chegam na vida Da igreja Na vida do crente A luta A perseguição A pressão A angústia Isso não é um tempo O crente fica Minguado Mirado Achatado Não É um tempo Para o crente Exalar o perfume De Cristo Sabe por quê? É como a flor Quanto mais ela é esmagada Mais ela exala perfume Quanto mais a igreja É exprimida É perseguida Mais a igreja É poderosa Quanto mais a igreja Tem as suas As suas restrições Diante de um mundo Que a persegue Ou das religiões De seitas Que a oprimem Mais a igreja Se levanta Corajosamente Para dizer que Jesus É a razão da nossa vida As lutas Nunca oprimiram a igreja A perseguição Nunca destruiu a igreja As dificuldades Nunca fizeram a igreja Recuar Ao contrário Ao contrário Mas ainda A idolatria É uma oportunidade Quando Paulo chegou Em Atenas Diz a Bíblia Que caminhando Pela cidade Olhando Observando Os objetos Do culto Os templos Os monumentos Tinha mais de 30 mil Estátuas dedicadas Aos Deus Quando Paulo chegou lá Diz a Bíblia Que o Espírito Deus se revoltou Mas não se revoltou Para ficar Assim num canto Estoicamente Lamentando Não Se revoltou Para ir Para a sinagoga E falar Se revoltou Para ir para a praça Todos os dias E discutir com os filósofos Falando de Jesus E da ressurreição Quando você olha A idolatria Dominando No nosso país Dominando O mundo inteiro Não é para a igreja Ficar acuada não É para a igreja Ver uma porta De oportunidade Para evangelizar Mais ainda Se você parar Para perceber As lutas Que Paulo enfrentou Em Éfeso Paulo chega a dizer Lá em 1 Coríntios 16,9 Que ele Diante das lutas Que eram maiores Que suas forças Ele diz Eu enfrentei Feras lá Ele está olhando Nessa pressão Toda E pedindo Para Deus Abrir uma porta Larga Espaçosa Meus irmãos A igreja Está sendo acuada Hoje Por todos os lados A igreja A igreja Está sendo perseguida Por todos os cantos Se não é perseguição física É perseguição filosófica É perseguição ideológica É perseguição teológica É perseguição De todos os lados Mas a igreja Mas a igreja Não deve olhar isso Como uma situação Para calar a sua voz Para amordaçar a sua voz Não A igreja deve olhar Essas circunstâncias E Deus Abre porta Para nós Deus Abre oportunidade Para nós Deus Abre fronteiras Novas Para nós Nós estamos Ouvindo todo dia Todo dia Todo dia Não É Europa O continente Que foi o berço Do protestantismo É hoje Um continente Pós cristão E é um continente Pós cristão E pós cristão Não É pós cristão Pois agora é a nossa vez Agora vamos inverter o barco Agora nós vamos daqui para lá Agora nós vamos plantar a igreja lá Agora nós vamos evangelizar lá É agora a nossa vez Olha a porta aberta É Deus que está botando Porta aberta Mas mais amados Quando você vê Paulo preso em Roma Está preso, está algemado Ele lá em Colossenses 4, 3 e 4 Ele ora para que Deus abra a porta Eu acho isso incrível Porque Paulo estava velho Paulo estava cheio de cicatrizes Paulo estava pobre Paulo estava acusado Paulo podia pensar Bom, eu preciso cuidar de mim Eu já estou velho Eu preciso cuidar da minha saúde Eu preciso cuidar do meu futuro Eu preciso pensar em me aposentar Eu preciso pensar Para eu curtir um pouquinho a vida Ele está orando Pedindo Deus Abra uma porta Abra uma porta E ele está algemado E ele diz Olha, que oportunidade fantástica Eu estou algemado Tem um cara que está aqui Colado comigo E ele não pode nem fugir Eu vou falar de Jesus para ele Vou falar de Jesus para ele E ganhou toda a guarda pretoriana Olha a circunstância da vida Meu irmão Por mais carrancuda que ela seja Como a porta que Deus está colocando Diante de você Para você testemunhar Do Senhor Jesus Cristo A igreja era fraca Ela estava enfrentando oposição Ela tinha ameaça de tribulação No futuro Mas o Senhor Jesus está dizendo para ela O seguinte Olha, eu coloquei diante de você Uma porta aberta E a porta que eu abro Ninguém fechará E a porta que eu fecho Ninguém abrirá Quarto lugar Quarta lição Jesus não apenas conhece As dificuldades da igreja Mas Jesus dá para a igreja Grandes garantias Olha comigo o versículo 7 Por gentileza Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Estas coisas diz o Santo O verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi Que abre ninguém fechará Que feche ninguém Abrirá O que significa isso irmão? Jesus tem em suas mãos Grande autoridade Ele já tinha dito lá no capítulo 1 Verso 18 de Apocalipse Eu tenho as chaves da morte e do inferno Agora ele diz Capítulo 3, versículo 7 Eu tenho a chave de Davi E ter a chave de Davi Significa ter autoridade Autoridade Antes do Senhor Jesus Comissionar a sua igreja Ele disse para ela Toda autoridade Me foi dada nos céus e na terra Portanto, ide Nós não estamos indo Na nossa força No nosso poder Com a nossa capacidade apenas Nós estamos indo Debaixo de autoridade Nós estamos indo Debaixo de poder Nós estamos indo Debaixo daquilo que tem o comando Que tem o controle Que domina tudo A obra é dele Quem faz a obra é ele Nós somos apenas Os cooperadores Porque é ele Quem vai na nossa frente É ele quem abre portas É ele quem fecha portas É ele quem dá arrependimento É ele quem dá fé É ele quem chama eficazmente É ele quem faz É ele quem edifica a igreja É esta porta É esta chave de Davi Que abre a porta do Evangelho Abriu para os judeus Lá em Atos 2 Abriu para os samaritanos Lá em Atos 8 Abriu para os gentios Lá em Atos 20 E abre irmãos Esta porta para o mundo inteiro Quando a igreja tem olhos abertos Para ver Mas eu quero concluir Um último ponto Jesus não apenas Conhece a pobreza da igreja Mas promete a igreja Uma grande recompensa E uma gloriosa herança Olha comigo o verso 11 Por favor Venho sem demora Conserva o que tens Para que ninguém tome A tua coroa Jesus está dizendo Para esta igreja o seguinte Olha, vá fazer a obra Vão lá A porta está aberta E tem uma coisa Não tem muito tempo também não Eu venho sem demora O tempo de Deus Não é o nosso Mas ele prometeu Que vai voltar E ele disse Que vai ser rápido Que nós não temos Todo o tempo O tempo urge E é preciso fazer A obra de Deus Enquanto é dia Porque a noite vem Quando ninguém mais Pode trabalhar Mais do que isso Nós precisamos Guardar o que temos Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa E a ideia de coroa Aqui irmãos Não é perder a salvação Não é que alguém Pode chegar em você E tirar a sua salvação Você está salvo hoje E perder essa salvação Não é isso que Jesus está falando A coroa aqui É a grande oportunidade Que aquela igreja tinha De na cidade Que tinha portas abertas Para divulgar a cultura grega A igreja tem portas abertas Para pregar o evangelho Se a igreja Não aproveita O tempo Da sua oportunidade Como candeeiro Que é O Senhor Jesus Pode chegar E retirar esse candeeiro Como fez Para a igreja de Éfeso Olha se você Não se arrepender Eu viria a ti E removeria o teu candeeiro O candeeiro é feito Para brilhar Se não está brilhando Não tem importância Não tem relevância Não faz sentido Desistir É como aquela planta Que está lá na parábola Que Jesus contou De uma figueira No meio De uma vinha Que o dono Veio e procurou fruto Não encontrou Voltou no outro ano Procurou fruto Não encontrou Voltou no terceiro ano Não encontrou fruto E o dono Falou Pode cortar Pode cortar Está ocupando espaço Inutilmente Pode cortar O Senhor Está nos dando Oportunidades Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Seja um crente De verdade Seja um crente Ativo Dinâmico Que entenda Que você não foi salvo Apenas para Destrutar a salvação Você foi salvo Também Para levar Essa salvação A outras pessoas Você agora Que foi alcançado É um enviado Você que foi Alcançado pela graça Agora é um embaixador Da graça de Deus Você não pode Te calar Você não pode Te omitir Mas a segunda coisa Que Jesus faz É prometer No verso 12 Algo maravilhoso Ao vencedor Falo ei Coluna Do santuário Do meu Deus Ou seja Se nós formos Frágeis E peregrinos Aqui Nós temos A promessa De algo Inabalável Ali Se aqui Formos peregrinos Lá Nós seremos Inabaláveis Como a coluna Do santuário De Deus Nada Nem ninguém Pode nos abalar Terceiro O vencedor Terá gravado Em sua vida Um novo nome Para aquela cidade Que tinha trocado De nome Agora Jesus está dizendo Olha o vencedor O fiel O que persevera Ele vai ter gravado Um novo nome Nele E aqui Vale a pena Você olhar Comigo No verso 12 Gravarei também Sobre ele O nome Do meu Deus O nome Da cidade Do meu Deus Que é a nova Jerusalém Que desce do céu Vindo a parte Do meu Deus E o meu Novo nome O nome Do pai O nome Da nova Jerusalém E o nome Do filho Vão estar gravadas Em você E o universo Inteiro Vai saber Que você É propriedade De Deus E o universo Inteiro Vai saber Que você Faz parte Da família De Deus Você é Igreja De Deus Porque você É a própria Nova Jerusalém Quando João É chamado Para ver A esposa Do Cordeiro A nova Jerusalém Ele não vê Apenas uma cidade Ele vê a noiva Sabe porquê? A nova Jerusalém E a noiva É a mesma coisa A cidade santa É a própria igreja O que vai Brilhar lá Não é apenas Uma cidade Ruas de ouro Com portas De pérolas A igreja Vai brilhar A igreja Glorificada Ele é a noiva É o resplendor Da glória De Deus Refletindo nela E através dela E é por isso Que amados irmãos Nós poderíamos Concluir Dizendo três coisas A porta aberta É a oportunidade Da igreja A chave De Davi É a autoridade De Cristo E a coluna Do santuário É a segurança Do crente Então Cristo abriu as portas Cristo tem as chaves E Cristo promete Segurança Eterna Agora É com você E é comigo Agora é conosco As portas Continuam abertas E é tempo Da igreja olhar Não para os obstáculos Mas olhar Para as oportunidades Não é tempo De recuar Não é tempo De se acovardar É tempo De agir É tempo De trabalhar É tempo De abrir Os olhos E ver as portas Que o Senhor Jesus Abriu para nós Entremos por elas E trabalhemos Para a glória dele Até que ele volte Até que ele volte E agora Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto